Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. Seja muito bem-vindo. Vergonha. Hoje vamos entender melhor o que está acontecendo com a atual conjuntura administrativa brasileira. Escândalo. Ministro do STF se enrola em conversas vazadas sobre o envolvimento dele em julgamento de aliados do ex-presidente Bolsonaro. Indignação. Senadores prometem movimento duro para impeachment de ministro Alexandre de Moraes. São os principais destaques de nosso programa de hoje que está fervendo e começando agora. Acompanhe com a gente. Pessoal, hoje o programa está bem quente, mas antes de começarmos, pedimos que preste muita atenção nesse recado de nosso apoiador para quem sofre de algum problema de saúde sexual. Quem vai dar o recado é a Tata Onofre. Se liga aí. Exatamente. Olha, eu quero falar com você, homem, que tem mais de 40 anos. A gente sabe qual é o peso da responsabilidade e não é fácil. São muitas coisas que acontecem no dia a dia. É o trabalho, o transo, as contas, o estresse, a ansiedade. São muitas coisas. Quando a gente namora há muito tempo, é casado há muito tempo, o relacionamento às vezes cai também na rotina e a gente não sabe o que fazer. Então, o nosso Max Viril Power 40 é um tratamento de alta performance desenvolvido exatamente para você, que tem inúmeras responsabilidades. E eu sei que não é fácil falar sobre isso porque o homem foi criado para nunca falhar. Você foi criado para ser o pilar da sua casa, mas é normal isso acontecer. Então, o que o Max Viril Power 40 faz na prática? A primeira coisa, ele vai tratar o cansaço crônico. Ele atua no neurotransmissor para diminuir a ansiedade, o estresse. Ele ajuda a produzir os hormônios do bem-estar, ocitocina, endorfina, serotonina. Isso vai trazer uma explosão de vitalidade. Para você que tem uma rotina exaustiva, você percebe diferença logo no mesmo dia. E o principal, quando a gente fala do nosso relacionamento, tem muita coisa que atrapalha. O excesso de peso, bebida alcoólica, o estresse, a ansiedade, a circulação. Você sabia, você que tem diabetes, colesterol, pressão alta, que isso diminui a sua potência, o seu desejo, traz desânimo. Por isso que, às vezes, o diabético, Paulo, ele tem muito cansaço. Às vezes, problemas na ereção. E não dá para resolver isso só na força de vontade. Mesmo com a medicação em dia, isso tudo diminui a sua potência. Então, às vezes, você, por costume de tanto se esforçar, já é tão costumeiro do homem estar sempre ali se esforçando, você acha que é normal sentir esse cansaço? Você acha que o motivo do desânimo, da falta de desejo, é só a rotina? E não é. Tem outros problemas. Quando você toma o nosso Max Viril Power 40, ele vai regular toda a sua circulação masculina. Ele melhora todo o fluxo, dilata as veias e as microveias. Isso vai trazer muito mais potência. Além disso, ele regula a sua testosterona. Hoje, o homem tem uma produção a menos de 25%. É o motivo também, às vezes, de você acordar desanimado. Porque a testosterona é responsável até pela parte emocional. E o nosso Max Viril Power 40 regula tudo isso. Aumenta o desejo. Traz de volta o apetite sexual. Essa eletricidade sexual. E não para por aí. Você que, quando vai namorar, não consegue segurar muito tempo. É aquele constrangimento. Ele também é o tratamento contra a ejaculação precoce. Ele aumenta a sua resistência. E ele é o primeiro que trabalha a sua rigidez. Ou seja, ele fortalece cada terminação nervosa. Todo o corpo cavernoso. Isso traz mais força, mais potência, mais desejo. É sucesso, meu amigo. Então, faz o seguinte. Invista em você. Max Viril Power 40 é um sucesso para você que é homem. Não importa a sua medicação. Ele não atrapalha. Não tem efeito colateral. É o famoso salva relacionamento. Anota aí. 0800-323-0090. 0800-323-0090. Esse é um tratamento personalizado. Com tudo que você, homem, precisa dentro de uma cápsula. Você tem mais disposição. Você tem um efeito imediato na sua ereção. Ele prolonga a sua ereção e fortalece. E tudo isso de forma natural. É tão forte, tão concentrado, que o nosso Max Viril Power 40, você vai tomar uma cápsula a cada três dias. De uma a duas cápsulas a cada três dias. De tão concentrado que é. E ainda tem nanotecnologia. Ou seja, atinge o seu corpo aonde um tratamento comum não alcança. Faz o seguinte. Hoje você vai ligar. Faça o teste. 0800-323-0090. Você que é esposa, liga também. Hoje, se você ligar, você tem um smartwatch top de linha de presente. Aquele que monitora os batimentos cardíacos, que tem um monte de função. Vai também o AirDots, que é aquele fone sem fio Bluetooth. É presente pra você. São dois presentes, mas tem que ligar agora. Você tem o melhor desconto, 70%. Ou seja, vai pagar somente 30%. A caixinha é sigilosa, fica tranquilo. E o atendimento é personalizado. Então aproveita, tem smartwatch top de linha. AirDots, desconto de 70%. Tem que ligar agora, hein? 0800-323-0090. 0800-323-0090. Max Viril Power 40 é você no controle, Paulo. Ok, Tatá. Obrigado, hein? Bom, você viu o que aconteceu, não viu? O Brasil significa que o Brasil chegou a um limite, a uma linha divisória, ou se consolida como uma democracia plena de verdade, ou assume definitivamente que se tornou uma república bolivariana, igual a da Venezuela. Não há mais como dizer ao mundo inteiro que se trata de uma democracia com respeito ao devido Estado democrático de direito. Não há mais. Não há como seguir de agora em diante fingindo que está tudo bem, que está tudo como era antes e que nada de grave aconteceu, como quer passar o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Não há mais. Quando Ulisses Guimarães promulgou a Constituição de 88, ele disse que todos poderiam até discordar dela, mas ninguém jamais poderia desrespeitá-la ou descumpri-la. E que aquele que o fizesse deveria ser considerado inimigo da nação, um criminoso do Estado, e como tal teria de ser punido na forma mais dura da lei. O que ele quis dizer naquela época é que ninguém está acima da lei, nem mesmo aqueles escolhidos para interpretá-la. Mas o que estamos vendo, infelizmente, é justamente o contrário. O que ele, Ulisses Guimarães, mais temia. O descumprimento de toda a regra constitucional e em todos os níveis. E o que é pior, com a anuência das forças que deveriam zelar pelo cumprimento das normas. Uma vergonha nacional. Alguém simplesmente diz, eu sou a lei, sou eu que decido de agora em diante, a Constituição sou eu. E fica por isso mesmo? As forças constituídas, que também conhecem muito bem as leis, aceitam o que está sendo imposto como se fosse a coisa mais certa do mundo? Pois, quando isso acontece, estão todos errando por igual, infringindo a lei, cometendo crimes, porque estão obedecendo ordens ilegais e não fazem nada para impedi-las. Isso chama-se prevaricação. E prevaricação é crime. Se nada for feito, depois desse gigantesco flagrante de descumprimento constitucional, o Brasil vai passar oficialmente a um Estado venezuelano de ditadura pura. E igualzinho como manda Nicolás Maduro ou Daniel Ortega na Nicarágua, Miguel Dias Canella em Cuba, Kim Jong-un na Coreia do Norte, Vladimir Putin na Rússia, Xi Jinping na China, ou até mesmo como mandava Idi Amin Dadá, em Uganda, que matava os seus oponentes e servia o fígado deles no jantar. Que moral o Brasil vai ter se não frear e punir os seus agressores? Porque isso é uma agressão à nação. Os brasileiros passarão a admitir a existência de alguém acima da lei e que tudo o que foi constituído no passado até agora deixa de valer para prevalecer uma nova norma constitucional, uma nova legislação que não foi feita por quem de direito, que é o Congresso Nacional, mas sim por quem está acima da lei. Se nada for feito, acabou. Acabou a razão de existência do Congresso Nacional? Acabou a razão de existência até mesmo do Poder Executivo? Acabou tudo e bem debaixo do nariz de todo mundo? Ou a Constituição só vai valer para o cidadão pobre e comum? Onde está escrito? Alguém vai ter de acrescentar isso à Constituição. Caso contrário, vai haver insatisfação e possivelmente insurreições. Ninguém quer isso? Ou onde querem chegar com tudo isso? A Lava Jato foi anulada porque disseram que o então juiz Sérgio Moro trocou mensagens com os promotores, dentre eles Deltan Dallagnol. E agora não seria a mesma coisa? O ministro trocou mensagens de flagrante delito com seus assessores. Deveria tudo que foi julgado por ele até agora ser anulado imediatamente, como foi na Lava Jato. Se ele bate o pé e diz que vai ficar tudo como ele quer e pronto, estarão todos os brasileiros imediatamente ferrados, sob uma ditadura escancarada e assumida oficialmente. Um verdadeiro e bem-sucedido golpe de Estado que aniquilou por completo a Constituição Federal brasileira. O desembargador aposentado Sebastião Coelho deu a entender o que deverá acontecer mais cedo ou mais tarde. Veja o que ele disse. Alexandre de Moraes perderá o cargo e será preso. O jornal Folha de São Paulo publicou hoje, dia 13 de agosto de 2024, uma reportagem absolutamente escandalosa, onde juízes auxiliares do gabinete do ministro no Supremo Tribunal Federal orientam um perito criminal a mudar um laudo, a mando do ministro, segundo a reportagem, para incriminar pessoas identificadas como bolsonarista, mais especificamente dois jornalistas. Esse método foi o mesmo utilizado por Moraes para o 8 de janeiro. Vocês lembram, que eu já denunciei aqui em vídeo, que ele confessou ter conversado com o presidente da República e orientado a que o advogado-geral da União entrasse com o pedido que ele deveria analisar. E ele próprio conversou com o advogado-geral da União. Pois bem, hoje começa o fim de Alexandre de Moraes. O jornal diz que essa é apenas a primeira reportagem de tudo que será apresentado. Todas as vítimas de Moraes do 8 de janeiro e também aquelas demais pessoas que não são do 8 de janeiro, mas que estão perseguidas, vão ter a sua justiça finalmente começando a ser feita. Eu venho denunciando que esse cidadão precisa ser responsabilizado desde 20 de novembro de 2022. Finalmente, eu creio que a prova está posta. Tem áudios, não tem como negar. Os juízes continuam auxiliando ainda hoje a ele no gabinete do Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal tem que sair da sua letargia. Rodrigo Pacheco tem que tomar providência abrindo o procedimento de impeachment imediatamente sob pena de ser retirado desse cargo. Eu não posso negar, pessoal, a minha felicidade. Eu não sou hipócrita. Eu estou realmente feliz vendo que finalmente vai começar uma justiça para fazermos uma limpeza nesse sistema judicial que está devastando o nosso país e trazendo desagregação entre brasileiros. O medo acabou e a vitória está chegando. O medo acabou e a vitória está chegando com essa nova revelação. Essa é a ponta do iceberg de tudo que será revelado que esse cidadão fez e continua fazendo contra os brasileiros. A vitória chegou. Eu creio assim. Paz a todos. Viu aí? O que poderia ser mais flagrante do que isso para se justificar uma ação do Senado Federal? Teve foto, teve dedo, teve voz e sabe-se lá o que ainda está por vir? São seis gigabytes. É muita coisa. E como vão lidar com a situação quando as outras denúncias aparecerem? Vão mandar prender os jornalistas que estão divulgando essas conversas? Vão invadir a sede da Folha e quebrar tudo? Como fizeram na Venezuela? Como o senhor Rodrigo Pacheco vai conseguir parar essa pressão crescente? Isso foi só o início? Como disse, ainda tem muito mais para vir. Rodrigo Pacheco pode dar a cara tapa, se queimar, tentando, e até, quem sabe, conseguindo parar esse movimento de agora. Mas, e quando aparecerem as outras denúncias? O que ele vai fazer? Que bala na agulha ele vai ter? E se elas forem ainda mais graves que esta de agora? Como ele vai ficar, hein? O cara deve ter o rabo muito preso para agir assim. Ele, sabendo das denúncias, e elas se confirmando, é claro, e não fazendo absolutamente nada, ele estará cometendo o crime de prevaricação. E deverá ser caçado também. Deverá deixar o mandato. O problema é que quem tira um senador é o Supremo Tribunal Federal. E quem tira o Supremo deste altar é o presidente do Senado. Se os dois estão fechados em uma causa, como fica a situação? Entendeu? O regimento interno precisa ser mudado o quanto antes. Não dá para ficar assim porque se caracteriza jogos de interesses pessoais. Pode elevar a interpretações inimagináveis. E depois, como vai ficar a situação do Brasil? O que vai valer no aspecto jurídico? A insegurança vai ser total? Ninguém, nenhum advogado que advoga no STF poderá usar o que sabe de lei. Não poderá, porque vai valer que lei. se a Constituição não estará mais em curso. Vai valer a vontade do ministro? E os outros pares do STF, como ficam? Estão de acordo com o que está acontecendo? Ninguém vai se pronunciar? Ok. Que ainda é verdadeiramente cedo para isso? Essas denúncias devem ser comprovadas primeiro? Mas, e se forem? Ainda mais como que está prometendo chegar. Se elas forem confirmadas e ainda mais com as outras que estão sendo prometidas de serem divulgadas. O que que esses pares vão fazer? O Brasil inteiro demanda por informação e atitudes? Nós vamos fazer agora um intervalo e já voltamos com mais informações sobre este vergonhoso episódio. Mas antes, veja aí o recado para quem sofre de dores pelo corpo inteiro. É com você, Andrei. Falar para você, velho, o remédio está uma beleza, hein? Dá uns parabéns para o seu patrão, hein? Porque ele acertou a forma certinha. Eu estava na situação, velho, que eu te falei, eu não estava nem aguentando andar mesmo. Estava feia coisa, só tomando antibiótico e o negócio é dar aquela melhoradinha lá, depois voltava. E agora já estou, já vou por segundo mês já, não estou sentindo mais nada, velho. Fui com a fé e a coragem. Não me arrependo não, cara. Se tiver que comprar de novo, eu compro. Está de parabéns. Pode dar uns parabéns para o seu patrão aí que está show, foi show demais o remédio dele. Muito bom, beleza? Olá, Paulo. É um prazer estarmos aqui para falarmos desse produto espetacular que vem transformando vidas assim como você acabou de ouvir mais um depoimento de uma pessoa. Como que ele falou, né? Foi com a fé, foi com a coragem e não tem decepção. Gente, eu falo para você, é impossível você não ter resultados com articular que, gente. Esse produto hoje, ele é nomeado como o melhor tratamento ortopédico do Brasil. É o único produto que consegue acabar, eliminar com todas as dores a partir da primeira semana de uso. Não é exagero, não é coisa que, ah, está falando porque é o proprietário do produto. Não, nada disso. Esse produto aqui é resultado garantido, gente. Eu também passei na pele o que é sofrer com dor. Há 11 anos atrás, eu tive um desgaste no joelho esquerdo, tive uma artrose e uma condromalácia. Tudo o que eu tomava de medicação não dava resultado, até porque medicação é solução paliativa, né? Solução paliativa é aquela solução que dá ali momentânea, né? Duas, três horas, o efeito passa e a dor volta de novo. E não é isso que quem sofre com dor quer. Quem sofre com dor precisa de algo para acabar com o problema. E o articular que ele tem essa função, por quê? Ele é um produto que tem altas doses de chondroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e é o único produto no Brasil com ácido hialurônico ortopédico. O que significa isso, gente? Para quem não conhece o ácido hialurônico ortopédico hoje, ele está substituindo cirurgias, próteses. Por quê, gente? Na cirurgia, você tem o risco do médico, tem o risco de pegar um profissional que não está nos melhores dias, você tem o risco de pegar um profissional que infelizmente pode deixar você com sequelas, você tem o pós-operatório e ainda você tem a chance do teu organismo não aceitar a prótese. E aí você sofrer para o resto da vida. É por isso que eu falo, se você foi diagnosticado com uma doença pré-existente, uma artrose, uma fibromialgia, hérnias de disco, escoliose, não faça operação antes de tomar o Articulark. Use o Articulark, gente, porque são mais de 1.600 pessoas que estavam com cirurgia marcada, começaram a tomar o Articulark e não precisou operar. Eu falo isso com certeza porque esse produto aqui, gente, ele tem alta dose de ácido hialurônico ortopédico. Então o ácido hialurônico ele reconstrói a cartilagem que foi perdida. Ele repõe a massa óssea. Ele não permite que o osso bata no outro osso, evitando assim o atrito e a inflamação causada pelo mesmo. Então, gente, você que está me ouvindo agora, quando você tomar o Articulark, você vai ver que na primeira semana de uso você vai subir, descer escada, abaixar, levantar, pegar peso, dirigir, trabalhar sem sentir dor nenhuma. É o aliado para aquela pessoa que trabalha bastante. É o aliado para aquela pessoa que sofre muito com o cotidiano terrível que é que a gente tem. Nós brasileiros, nós trabalhamos mais do que descansamos. Então é nossa obrigação cuidarmos da nossa saúde porque sem saúde ninguém sobrevive, né, gente? Sem saúde ninguém trabalha, sem saúde ninguém consegue nem gastar o dinheiro que ganha. Então se você está sofrendo com muitas dores, joelho, coluna, quadril, você que tem problema no ombro, bursite, torcicolo, você que tem artrite, artrose, bursite, fibromialgia, hérnia de disco e não está aguentando mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação de farmácia, já separa um papel, já separa a caneta porque hoje os dois mil primeiros telespectadores que ligarem, os dois mil primeiros ganham setenta por cento de desconto, gente, até setenta por cento, então não perde essa oportunidade. Se você sofre com dor, ligue agora para o 0800 591 4391 0800 591 4391 Eu vou repetir o telefone, você vai ligar agora, aproveita, gente, porque esse produto aqui vai tirar sua dor rápido, porque eu falo uma coisa, quem tem dor tem pressa, quem tem dor não quer esperar, quem tem dor não quer ficar passando por nervoso, porque, gente, a pior coisa é você não conseguir trabalhar, ou você trabalha, trabalha cansado quando chega em casa, ao invés de aproveitar esposo, marido, os filhos, você desconta, não consegue dormir, passa a noite em claro, e aí acorda de manhã já estressado, não descansou, gente, isso tem que acabar, tome uma atitude, mude a sua vida com Articular, faça como todo mundo está fazendo e ligue agora, 0800 591 4391 0800 591 4391 E atenção, para quem ligar agora, ainda vai receber de presente o nosso kit com duas pomadas massageadoras, uma pomada para você usar de dia, uso diurno, ela tem Ora Pronobis, Arnica, Gengibre, Camomila, Carqueja, a segunda pomada é para você passar de noite antes de dormir, ela tem colágeno, magnésio de malato, erva baleeira e ácido hialurônico ortopédico também, viu, na pomada também, ou seja, você vai estar tomando as cápsulas com ácido hialurônico e ainda vai estar passando a pomada com ácido hialurônico, é tratamento de dentro para fora, de fora para dentro e é por isso que é um produto premium, é um tratamento para acabar com a sua dor e junto com as pomadas ainda recebe o relógio inteligente, o tapete para massagem para fazer a melhoria da circulação e recebe também um aparelho de massagem profissional, é isso aí, um massageador profissional para quem ligar agora e o melhor, recebe tudo isso na porta de casa pagamento só para o final de setembro, só para o final de setembro, então aproveita e ligue agora 0800-591-4391 0800-591-4391 Paulo! O Partido Novo entrou com uma notícia crime na Procuradoria-Geral da República, a PGR, na noite de terça-feira mesmo, tão logo a reportagem da Folha ganhou destaque contra o ministro Alexandre de Moraes por suposta falsidade ideológica e associação criminosa. A ação também envolve o juiz auxiliar Ayrton Vieira e o ex-chefe da Assessoria de Combate à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Eduardo Talhaferro. Diz a nota do Novo, Aspas Apresentamos à Procuradoria-Geral da República uma notícia crime contra Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira e Eduardo Talhaferro por falsidade ideológica e associação criminosa e esperamos que o Senado Federal cumpra o seu papel constitucional e abra o processo de impeachment. Fecha aspas. O documento produzido pelo Partido Novo afirma que essas ações configuram crime ao apresentar informações falsas em decisão judicial e que foram criadas para evitar o impedimento e ou a suspeição do ministro como relator dos inquéritos das fake news. Os relatórios que deveriam ter sido produzidos espontaneamente pela Assessoria Especial de Desinformação do TSE teriam sido solicitados diretamente por Moraes e Vieira a Talhaferro. A notícia crime sustenta que tal prática configura falsidade ideológica ao incluir informações falsas nos relatórios e nas decisões judiciais com o intuito de ocultar a participação direta de Alexandre de Moraes nos pedidos. O partido alega que se comprovada a interferência do ministro na elaboração dos documentos as decisões tomadas com base neles devem ser imediatamente anuladas por completo pois Moraes estaria impedido ou suspeito de fato de atuar nos inquéritos relacionados às fake news. A notícia crime do Partido Novo solicita a PGR a apuração dos fatos e a possível instauração de um inquérito para investigar os envolvidos ou seja isso é apenas o início de um grande tombo. A situação como se vê é realmente muito séria e no meio da tarde desta quarta-feira o senador Eduardo Girão organizou uma coletiva no Senado Federal para explicar quais serão os próximos passos a serem tomados para resolver essa questão. A entrevista a coletiva durou dez minutos mas é muito importante que você ouça o que vai acontecer. Vamos ouvir a coletiva do senador A grande crise que a gente vive no momento não é uma crise econômica não é uma crise política é uma crise moral a mãe de todas as crises nós estamos vivendo na nossa nação então a partir dessa premissa nós tivemos aí um hiato de cerca de um ano e meio sem pedidos de impeachment aqui na Casa Revisora da República mas durante esse período nós acompanhamos e catalogamos uma série de abusos de vilipêndios a Constituição do Brasil e curiosamente acredito até que pela oração de muitos brasileiros que estão se sentindo injustiçados com medo de se posicionar inclusive nas redes sociais nós tivemos um momento ontem de uma coincidência extrema me reuni pela manhã com senadores e deputados para apresentar apresentarmos juntos um pedido coletivo de impeachment que transcende quero deixar muito claro aqui essa questão de ser de direita de esquerda contra governo e a favor do governo é muito mais que isso esse momento que a gente está vivendo não é questão de ser de oposição é questão de defender verdadeiramente a democracia do Brasil de respeitar a lei do Brasil então na conversa que nós tivemos ontem pela manhã elencamos uma campanha nacional a partir de deputados e senadores capitaneando já que nós tivemos há dois anos atrás em 2021 na verdade um pedido do jornalista Caio Coppola capitaneado por ele que rendeu aí cerca de 5 milhões de apoiamentos de brasileiros no pedido do impeachment de Moraes esse pedido eu e outros colegas senadores entregamos pessoalmente aqui do lado nas mãos do presidente Rodrigo Pacheco tudo registrado e ontem nós iniciamos percebemos que era o momento de iniciar um novo pedido de impeachment tendo em vista que até um brasileiro e está a família dele aqui hoje morreu sob a tutela do Estado a partir de um pedido de liberdade da PGR o Clériston Pereira da Cunha que tinha comorbidades pediu diversas vezes a sua defesa e o ministro Alexandre de Moraes ignorou e ele morreu sob a tutela do Estado na Papuda aqui eu vou rapidamente passar alguns pontos para vocês porque não tínhamos ideia não estava no radar de nenhum de nós a matéria escandalosa da Folha de São Paulo que foi liberada por volta das 18 horas de ontem eu subi a tribuna do Senado por volta de 14h30 relatando esse pedido de impeachment que a gente estava com base nesses pontos iniciando uma campanha nacional nós vamos manter o rito combinado ontem pela manhã com os deputados e senadores no aspecto de iniciar essa campanha hoje com os brasileiros e no dia 7 de setembro nós vamos recolher os apoiamentos de parlamentares de juristas de brasileiros em geral população e vamos fechar no dia 7 de setembro a coleta de assinaturas o apoiamento dos brasileiros para no dia 9 de setembro se Deus quiser nós apresentarmos aqui na presidência do Senado esse pedido que pode ser talvez o maior pedido de impeachment que a gente já teve na história do Brasil nós estamos vivendo os 200 anos do Senado Federal o bicentenário dele e eu quero colocar aqui em linhas gerais do pedido que nós estamos iniciando essa campanha de impeachment do ministro Alexandre Moraes item 1 violações de direitos constitucionais e humanos 2 violação ao devido processo legal e ao sistema acusatório do país abusos de poder 3 4 prevaricação na situação que desencadeou a morte de Clériston Pereira da Cunha chamado carinhosamente por clesão os seus amigos seus familiares diz respeito ao código de processo penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para a obtenção de delações premiadas desconsiderar pareceres do PGR no sentido da concessão da liberdade de aprisionados do dia 8 e 9 de janeiro violação das prerrogativas dos advogados não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para pessoas com problema de saúde grave dilatação das prisões preventivas sem apresentação de denúncia pelo Ministério Público Federal violação de direitos políticos de parlamentares no exercício de suas funções mas temos o caso mais recente muitos tivemos casos aqui nesses últimos anos mas o caso mais recente é do nosso colega Marcos Duval que além de um bloqueio de 50 milhões de reais teve as suas redes sociais derrubadas ontem pelo ministro e a gente sabe que calúnia difamação infâmia e eu não concordo particularmente acredito que nenhum de nós concordamos com ofensas a pessoas nós respeitamos as pessoas mas tem calúnia difamação em julha para que se busque a justiça quem está se sentindo vilipendiado então não é numa canetada que se resolve isso utilização indevida e tem 11 de recursos tecnológicos do TSE para embasar investigação do STF com a produção de relatórios paralelos aí já entra ontem nossas assessorias estão trabalhando desde ontem buscando porque parece que é a ponta do iceberg que foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo teremos parece que dito pelos próprios jornalistas outras matérias e esperamos que de alguma forma possa substanciar até o protocolo do pedido de impeachment no dia 9 de setembro o Twitter Files Brasil que foi revelado recentemente e que repercutiu no exterior inclusive o que está acontecendo no Brasil porque no nosso entendimento nós não vivemos uma democracia em nossa nação infelizmente vivemos uma ditadura da toga e segundo Rui Barbosa que é o patrono do plenário do Senado Federal ele dizia que a pior ditadura é a ditadura do judiciário porque contra ela não tem a quem recorrer mas o Senado precisa cumprir o seu dever constitucional porque só ele a constituição nos dá como senadores a prerrogativa de fazermos investigações sobre o ministro do Supremo e por último a interpelação do Congresso norte-americano sobre as violações de direitos por parte de Alexandre de Moraes então eu queria nesse momento aqui dizer que com muita serenidade com muito equilíbrio nós temos parlamentares aqui de vários partidos eu tenho uma postura desde que cheguei aqui também de posicionamento sobre eventuais abusos que estão acontecendo a partir do judiciário tenho independência isso não é uma questão repito de ser ligado a um partido ou a outro é independência desde o início aqui eu tive independência com relação ao governo anterior votei matérias contra nesse governo também e acredito que nós precisamos caminhar pela pela democracia pela verdadeira democracia nesse caminho quero dizer que tem um tramitando na Câmara dos Deputados uma CPI há algum tempo que chegou a hora também de abrir já vi outros colegas também falando que a CPI de Abuso de Autoridade que é autoria do deputado Marcel Van Hatten temos também outros colegas que vocês podem ter notícias em pouco tempo da Câmara do Senado que estão vendo a possibilidade de CPI com as revelações da Folha de São Paulo também e eu acredito que isso faz parte do processo democrático sem pré-julgamentos mas que a gente possa avaliar o que está acontecendo com a nossa nação nesse momento emblemático que nós estamos vivendo onde um dos maiores policiais por exemplo dando um caso tem dezenas centenas de casos mas Silvinei Vazquez um dos policiais reconhecidos internacionalmente no período como o maior que mais apreendeu drogas e dinheiro as vésperas da eleição que supostamente seriam para compra de votos fica a pergunta será que é vingança de um sistema revanche ele passou um ano de forma arbitrária preso com pessoas extremamente inclusive perigosas então que a gente possa nesse momento ter serenidade e iniciar esse projeto eu peço a quem está nos assistindo os brasileiros que ajudem os parlamentares a coletar que vocês ajudem nessa coleta parabenizando seus deputados mas ao mesmo tempo principalmente divulgando essa iniciativa que vai precisar do apoio maciço de uma população brasileira que só quer ter tranquilidade só quer ter seus direitos respeitados e não ter medo como nós temos hoje cerca de 60% da população segundo a última pesquisa com medo de se manifestar nas redes sociais por retaliação dos poderosos de plantão isso não é o Brasil não é o Brasil que a gente quer para os nossos filhos e netos Brasil é um país alegre as pessoas e hoje em dia nós estamos vendo lá fora já essa tristeza repercutindo no nosso povo inclusive internacionalmente então queremos dizer que agradecer a presença de todos vocês parabenizar a imprensa brasileira aqui presente que a gente possa de uma forma muito equilibrada com muita justiça fazer esse papel para as futuras gerações muito obrigado boa tarde a todos o senador Magno Malta também tomou a palavra e alertou que isso não foi obra de qualquer ação ilegal o vazamento das informações que esse vazamento partiu de dentro do Supremo Tribunal Federal revelando a insatisfação de servidores inclusive com o próprio poder em que trabalha veja o que disse o senador Magno Malta não se trata de partido não se trata de luta partidária ou de revanche essas denúncias vieram de lá de dentro do próprio coração do Supremo e do TSE então é uma questão do povo não se trata nem das duas casas mas uma questão que veio de lá e que está sendo repercutido pela imprensa e nós estamos acompanhando a imprensa e vamos continuar acompanhando para que a gente possa se juntar e tomar as decisões que nós precisamos tomar com base em uma denúncia de um escândalo que não veio de nenhum partido de nenhuma co-partidária mas que veio lá do coração do próprio tribunal do TSE e do STF E o senador Flávio Bolsonaro ainda falou de uma possível movimentação por parte do Supremo Tribunal Federal para reverter qualquer situação no Congresso Nacional veja Há crimes ali que são sendo investigados e não é postura de um ministro do Supremo de nenhum magistrado no Brasil muito menos um ministro do Supremo Tribunal Federal que deveria ser o topo da tirana de Araca do iniciário que tem que dar o exemplo então tem que diferenciar o que o Alexandre de Moraes fez da corte que é fundamental para a democracia então nós aqui estamos pedindo hoje por democracia hoje nós de centro de direita nos sentimos perseguidos de uma maneira abusiva e legal por um magistrado como a escrita já se sentiu também no passado sem entrar no MEP da Aslato de Leite mas é um fato que precisa ser feita alguma coisa o penário do Senado Federal na verdade é o órgão corredidor do Supremo já que por decisão do próprio Supremo o CNJ não pode avaliar condutas dos fios de conduta melhor dizendo de ministro do Supremo esse é um papel constitucional legal no Senado Federal que não há mais como não enfrentar essa questão diante de tudo que está acontecendo porque na minha perseguição pode o magistrado escolher o órgão pré-determinado escolhe os investigadores manda produzir dossiês inventar crimes usa informalmente de maneira não republicana em outra instituição em outros inquéritos onde ele é o relator e já inclusive com as ordens de montar os dossiês já falando que vai ser a punição olha investiga acha alguma coisa contra o cara que esse aqui eu vou montar acha contra alguma coisa contra esse cara que esse aqui eu vou tirar isso eu vou dar um passaporte eu vou prender é isso aí não pode existir na democracia então o nosso grito aqui hoje é por democracia e em função do que foi revelado pela Folha de São Paulo não tem mais discussão sobre essa conduta no meu ponto de vista seguro que está na matéria é que ela se confia em criminosa do ministro do Estado de Morais a imprensa também está divulgando vocês é verdade e já há uma negociação para que haja ali por exemplo posições favoráveis que o ministro Alexandre de Morais tinha que trabalhar para resolver questões que interessam ao parlamento usar o seu voto por ministro do Supremo para que ele não seja iniciado o processo de vítima dele aqui no Senado Federal não sei se é verdade mas se for mais o antes que o outro a gente não pode se acostumar com isso então mais uma vez a gente quer que a transparência e a legalidade não dá para aceitar uma pessoa com esse comportamento de ficar perseguindo quem ele quer indicando alvos pré-determinados previsindo inventando crimes para outras pessoas e mais lá no passado a própria corte desde condenou o Lula por crimes que a gente viu que realmente ali havia materialidade pessoas devolveram milhões de reais mas que é por causa de suspeição do juiz Sérgio Moro e agora é óbvia a suspeição do ministro Alexandre de Moraes segundo caso se confirme que está na matéria da Polícia de São Paulo que ele não poderia de forma alguma estar participando de nenhum julgamento envolvendo o Bolsonaro ou aqueles seus aliados que nas mensagens aparecem seja no TSE seja no Supremo Tribunal Federal então é óbvio que há muito mais razões você que é advogado que está me assistindo há muito mais razões para que sejam anulados todos os julgamentos que o Alexandre de Moraes participou contra Bolsonaro nesse período de 22 para cá porque claramente ele tinha um objetivo pré-determinado de atingir de prejudicar de condenar o Bolsonaro aquela máxima mostre meu homem e eu encontraria o crime é o que o Alexandre de Moraes está fazendo muito bem agora vamos entender um pouco melhor essa cama de gato que foi montada para a atual conjuntura da administração pública brasileira vamos lá para se compreender esse conjunto de ações é necessário primeiro olhar para o tabuleiro internacional da geopolítica o Brasil nunca foi motivo de preocupação para a comunidade internacional principalmente para os americanos não foi só que desta vez os Estados Unidos estão em iminência real de uma guerra física contra o Irã Rússia e China sendo assim todos os passos destes países estão sendo monitorados com muita atenção e o Brasil tem se aproximado deles excessivamente em razão dos BRICS e das declarações perigosas do presidente Lula obviamente que o mal tem de ser cortado pela raiz e os americanos sabem muito bem como fazer isso para que a coisa não se torne fora de controle depois se podem fazer agora porque deixar para amanhã para mais tarde você lembra quando o presidente Biden ligou para o presidente Lula e pediu uma intervenção junto ao amigo Nicolás Maduro pois é o próprio Palácio do Planalto vazou uma informação de que a ligação teve ar de cobrança e cobrança dura o problema é que Maduro alardeou que sabe muita coisa sobre o governo brasileiro o que ele quis dizer com isso ninguém sabe ao certo mas seja lá o que for parece que funcionou muito bem contra o amigo do foro de São Paulo teve tom de ameaça também como nada aconteceu do jeito que Biden queria e se o presidente brasileiro contava com o apoio do judiciário para se manter no cargo Biden então teria apertado o botão e deixado a CIA isso mesmo a CIA agir como bem sabe fazer ou seja liberando informações que abalassem a estrutura do castelo de cartas que Lula contava como indestrutível pois começou a desabar ou como você acha que o jornalista americano Glenn Greenwald conseguiu reunir tanta informação sigilosa assim de dentro das estruturas do poder do Brasil por que não um jornalista brasileiro e sim um americano que está inclusive vivendo fora do país isso tem cara de ação de inteligência e seguindo por esse caminho todas as autoridades e políticos brasileiros de relevância estão mapeados também por esses devidos serviços de inteligência internacionais lembra quando o Obama Barack Obama monitorava os e-mails da Dilma no Palácio do Planalto pois é considerando que a análise esteja correta nomes como o do senador Rodrigo Pacheco Arthur Lira do PGR Paulo Gonê e de todos os ministros do Supremo assim como os parlamentares em geral estão muito bem mapeados por esses serviços internacionais imagine o que mais deve estar em poder dessa gente só o Elon Musk tem mais de 30 satélites sobre o Brasil neste momento e quase todas as operadoras de telecomunicações usam algum serviço dele veja que o ministro Alexandre de Moraes arrumou uma briga muito feia com o cara errado chamado Elon Musk é mundialmente sabido que o governo americano mantém contratos secretos bem sigilosos com o empresário dono da Tesla que nem mesmo o congresso pode saber do conteúdo viu só ou seja o cara tem amigos poderosíssimos que nem o PCC brasileiro maior organização criminosa tem nível para chegar perto e você vai arrumar confusão com o cara desse o mundo evoluiu não é mais o mesmo não se pode mais tentar dominá-lo como antes não cabe mais a mesma técnica em uma era tão moderna como a que estamos vivendo é necessário adaptação se você não consegue vencê-lo então que se junte a ele não é isso que diz o ditado na noite desta terça-feira mesmo no mesmo dia em que foram publicadas as informações contra o ministro Alexandre de Moraes Elon Musk também publicou um outro flagrante de descumprimento da constituição agora no que se refere a censura o americano publicou que o ministro mandou um ofício para o ex do Brasil exigindo o cancelamento de oito contas dentre elas a do senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo Moraes também ordenou que a rede social retirasse os sigilos telemáticos e apresentasse os registros de acessos postagens de usuários no período de março deste ano até agosto agora e que ainda apresente os dados de acessos Elon Musk disse que isso era ilegal e que iria de encontro com as leis brasileiras se recusando a proceder como queria o ministro ele chegou a divulgar um ofício supostamente enviado e assinado por Alexandre de Moraes isso é censura e censura prévia disse Musk exatamente como fazem os criminosos em ditaduras conhecidas pelo mundo afora Elon Musk disse em seu post abre aspas essa plataforma está sendo requisitada a censurar conteúdos no Brasil onde essas demandas por censura nos obriga a violar as leis brasileiras isso não está certo fecha aspas como os outros ministros da corte vão reagir a tudo isso é uma incógnita podem deixar uma simples infecção contaminar o corpo inteiro mas essa gente ainda não aprendeu e vai tomar na cabeça até que entre definitivamente lembre-se que ainda tem os parlamentares americanos que prometeram tempo ruim para o ministro e os aliados dele e diante do clima tenso o ministro foi a um jantar oferecido pela esposa do decano do supremo ministro Gilmar Mendes a advogada Guilmar Mendes ele e outros ministros do governo Lula do executivo mesmo agiram como se estivesse tudo bem tudo normal como se nada estivesse acontecendo seria isso um desprezo para com a nação ou segurança de quem está acima da lei não sabemos em todo caso vale lembrar que os Estados Unidos estão muito à frente de qualquer tempo ou país latino-americano achar que tudo isso é apenas teoria da conspiração pode fazer muita gente cair do cavalo vamos continuar acompanhando o desenrolar desses episódios dessa novela quentíssima que promete ainda muito para os próximos capítulos e eu termino o programa de hoje com uma passagem bíblica é impressionante como tudo acontece exatamente como está escrito Mateus 26 embainha a tua espada pois todos os que lançam mão da espada pela espada morrerão ficamos por aqui um forte abraço e nos vemos de novo amanhã se Deus quiser obrigado e até lá tchau 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 tchau